Amor de Verdade Tentei sufocar O meu sentimento Eu quis reagir Mas não consegui Nem por um momento Não existe solução Estou no vento sem saída Eu sei você tem outro amor Em sua vida Não existe solução Estou no vento sem saída Eu sei você tem outro amor Em sua vida Nem tento fugir Da realidade Eu já percebi O que sinto por ti É amor de verdade Tentei sufocar O meu sentimento Eu quis reagir Mas não consegui Nem por um momento Não existe solução Estou no vento sem saída Eu sei você tem outro amor Em sua vida Não existe solução Estou no vento sem saída Eu sei você tem outro amor Em sua vida Eu sei você tem outro amor Em sua vida Eu estou no vento sem saída